Olá pessoal, eu sou Spartanidade aqui, muito bem vindos aqui ao canal. Hoje tenho aqui um grande jogo que eu já jogo há bastante tempo, que é o Black Desert Online. Eu estou aqui com a minha Dark Knight, olha a águia vai-se embora. Aqui com a minha Dark Knight, vou experimentar aqui os Eryx, a ver quantos XP que eles me dão em meia hora. Ai, cerca de meia hora, mais ou menos coisa. Dinheiro em princípio deve-me dar um bom dinheiro. Ai, que vergonha que ela tem. Dinheiro em princípio deve dar, mas vamos ver, em termos de XP, que ainda não experimentei, a ver o que é que isto dá. Vamos lá, lá aqui tentar. Ah, tenho aqui um 1000 que tinha ligado. E o meu AP 151, DP 190, nada por aí além. Vamos lá. Dinheiro em princípio deve-me dar um bom dinheiro. Dinheiro em princípio deve-me dar um bom dinheiro. Dinheiro em princípio deve-me dar um bom dinheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.